Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Começo por dizer ao Sr. Ministro que não há nenhum PowerPoint nem nenhum Photoshop que torne bom um mau orçamento. E por isso lhe digo e reiteramos que o orçamento para 2014 é um mau orçamento para Portugal e é um mau orçamento para os portugueses. A igualdade de oportunidades no sistema educativo está a sofrer o maior ataque das últimas décadas pela mão deste Governo, pela sua mão, Sr. Ministro. Aliás, se tivéssemos que atribuir um cognome ao atual Ministro de Educação e Ciência, só poderia ser o de exterminador da escola pública e da igualdade de oportunidades em Portugal. É que com este orçamento, com este orçamento de Estado para a Educação e com as opções que o orçamento encerra, não restam mais dúvidas quanto às verdadeiras opções das políticas do Ministério da Educação. Chegámos ao momento da separação inequívoca das águas. O caminho deste Governo, o seu caminho, Sr. Ministro, é o de uma escola privatizada, elitista e reprodutora das desigualdades. O nosso caminho é de uma escola pública, inclusiva e com qualidade. E este orçamento de Estado não engana relativamente ao que acabei de lhe dizer. Cortam-se globalmente 500 milhões de euros à escola pública, mas no meio desses cortes há uma rubrica que aumenta 2 milhões de euros, que é a das transferências para o ensino privado. E já agora também lhe digo, há outra que aumenta. É a dos gabinetes ministeriais, dos gabinetes de vossas excelências, que aumentam 1,6% quando as escolas perdem 7,6%. Não sei se era desta implosão que o Sr. Ministro estava a falar, quando falava de implosão do Ministério da Educação. Estas não são as nossas opções, este não é o nosso guião. Face a isto que acabei de lhe dizer, e para tentar desviar as atenções, o Ministro da Educação desdobra-se diariamente em declarações de absoluta hipocrisia política. Fala em rigor, em autonomia, em liberdade de escolha e até falam agora em escolas independentes. Quando do que se trata, Sr. Ministro, do que se trata é que este Ministério pretende encontrar o melhor contexto e os melhores rankings para privatizar a educação. Mas sempre lhe digo que um estudo da Universidade do Porto concluiu que os estudantes que provém de escolas públicas apresentam melhores resultados académicos no ensino superior do que aqueles que provém de escolas privadas. Mas queremos dizer-lhe mais, Sr. Ministro. Este Governo, o seu Governo, humilha os professores. Com a mobilidade docente e com provas de acesso à carreira completamente iníquas. Até se chega ao desplante de dizer que as taxas para essas provas são reduzidas. Deixe-me dizer-lhe que isto faz-me lembrar uma gula pela exploração de professores desempregados ou com trabalho precário e que são já portadores de licenciaturas e pós-graduações científicas e pedagógicas. Para o Ministro da Educação, nada disto importa nesta sua obsessão. Nem a realidade dos resultados internacionais obtidos pelos estudantes portugueses interessa. Nem mesmo se esses resultados são superiores aos de muitos países que agora pretende copiar nos seus modelos. Como se viu, aliás, pelo TIMES, pelo PIRLS, pela Matemática, pelas Ciências, pela Literacia, em que Portugal teve um resultado melhor que a Alemanha e que a própria Suécia. Para nome crato, para si, Sr. Ministro, não interessa se o Estado teve centenas de crianças em casa neste início de ano letivo. Crianças com necessidades educativas sociais a quem este Ministério, à revelia de todas as convenções internacionais, vede ao direito de frequentarem uma escola. Essas crianças estão já antecipadamente, em 2013, a pagar pelo Orçamento de 2014, uma vez que o atual Orçamento se projeta nos primeiros oito meses do próximo ano orçamental. E a este propósito coloco-lhe uma questão. Qual a palavra que tem para dar aos pais destas crianças? E para as escolas e agrupamentos que viram o seu Recursos Humanos especializados, reduzidos em alguns casos em 50%, apesar de terem o mesmo número de alunos do ano anterior. Quando os paradigmas são da elitização, os resultados estão à vista, são os da exclusão. Mas este orçamento causou e causa também outros problemas nas escolas. Desorganizou as turmas num procedimento nunca visto de desconfiança das escolas, obrigando-as a fundir turmas e a lançar alunos de paraquedas para uma qualquer turma com uma cadeira vaga, sem qualquer critério e rigor pedagógicos. E escute bem, Sr. Ministro, acabou com a oferta obrigatória de inglês na ZAEC. E para branquear a situação, lá correu o Nuno Crato para o CNE, pedindo-lhe um estudo para transformar o inglês em curricular no primeiro ciclo. E disse ainda ter um exame de inglês importado de Cambridge, mas cuja matriz as escolas ainda nem sequer conhecem. E a crescer a isto, também, a longa-manos do Governo, na Assembleia, o PSD e o CDS, chumbou a recomendação do PS de integrar o inglês no currículo do primeiro ciclo. Afinal, ficámos a saber pela via parlamentar que o pedido ao CNE sobre o inglês curricular só foi, começou a dizer-se, para inglês ver. Mas há mais. Sei que conheço o Censo de 2011 e, portanto, deixo-lhe duas questões a título exemplificativo. Onde está a resposta orçamental para os 2,3 milhões de trabalhadores portugueses sem o 12º ano. E para os 3,7% de portugueses entre os 25 e os 34 anos que só têm o primeiro ciclo. E estas duas perguntas suscitam uma terceira, que gostaria que respondesse. Será que ainda continua a achar que temos professores a mais? Ou não será que temos estes alunos a menos? E por onde andam os derivados dos Centros de Novas Oportunidades, os seus SCEP, se não em listas provisórias? Nenhum no terreno. E as pessoas, os portugueses, estão abandonados nesta área desde agosto de 2011. E o ensino profissional? Inexistente. Pois só agora o que está a dar é a seleção precoce e é o seu ensino dual. E o profissional, já agora digo-lhe, está a agonizar sem financiamento das turmas autorizadas. Gostaria de saber o que é que tem a dizer sobre isto. Mas se nós concordamos com o quadro orçamental, que é um quadro complexo, onde é que se poderia racionalizar dentro do Ministério da Educação? Nós dizemos-lhe, por exemplo, na rede escolar, Sr. Ministro, aliás, nenhum português compreende que tenhamos escolas públicas a funcionar com 50% da sua capacidade e não se absorvam nelas a custo zero. A custo zero, Sr. Ministro, os alunos de colégios privados ali ao lado, a quem o Estado paga os contratos de associação. Nada move o PS contra esses colégios, contra o ensino privado. Tudo nos move é contra a irracionalidade da rede e contra o desperdício de dinheiros públicos, contra o financiamento de negócios privados à custa do dinheiro dos contribuintes. E ao apregoar-se o cheque e ensino como liberdade de escolha, estamos perante mais uma falácia. Sempre houve liberdade de escolha, Sr. Ministro. E se a quer potenciar, invista na qualidade da escola pública e combata o abandono escolar precoce, essa chaga em crescimento no seu mandato. Deixo-lhe este propósito uma pergunta. Qual a liberdade de escolha que têm as crianças, por exemplo, da Meda, de Sinfãs, de Boticas, de Penamacor, de Moura, se não for a qualidade das respectivas escolas públicas? A qualidade da escola pública é que é a verdadeira liberdade de escolha. Para terminar, uma palavra sobre o sistema científico e sobre o ensino superior, que detalharemos em intervenções posteriores. Já ouviu os reitores e os presidentes dos Politécnicos? Já analisou o orçamento de afeto à investigação científica dos laboratórios? Pois se já fez isto, compartilhe aqui connosco hoje a metodologia que lhe se sugeriu para gerirem as suas instituições em 2014 sem qualquer déficit. Ou então diga-nos onde se deverão financiar para pagarem os seus compromissos. Disse.